A reação de Rui Vitória, aqui está ele, vai reagir o técnico do Benfica à derrota em casa frente ao Tondela, 3-2 foi o resultado, o resultado que pode ter significado o adeus do Benfica ao título nacional nesta época. Um jogo naturalmente que é difícil de digerir, naturalmente, porque perdemos, porque temos tristes, eu diria que também é uma crueldade, porque nós, por aquilo que temos vindo a fazer, não merecíamos este resultado, por aquilo que também fizemos no jogo, não foi um jogo como nós queríamos que fosse, mas tivemos mais do que suficiente para que o resultado fosse outro, mas o Tondela adotou uma estratégia defensiva muito boa, foi muito eficaz nas saídas que teve para o ataque, em 3-4 saídas acabou por fazer 3 golos, e nós tivemos um conjunto de bolas muito perto da linha de golo e que não empurramos, não concretizámos essas jogadas e acabámos por ser penalizados por isso. Diria, por aquilo que foi o jogo e por aquilo também que temos vindo a fazer, foi uma crueldade, mas isto é, os jogos são mesmo isto, o final do campeonato muitas vezes é assim, e estamos tristes, lamentamos naturalmente este resultado e estamos muito tristes, mas agora temos mais dois jogos pela frente e é aí que nos vamos focar. Rui, boa noite, Nuno Luz de Sique. Já havia alguns rumores em relação ao Feiza e em relação ao Jardel, mas pode explicar-nos se de facto estavam lesionados ou foi por opção sua que não jogaram? Estavam os dois com limitações, que tendo em conta até as características, limitações físicas, tendo em conta as características da equipa do Tondela, que iria jogar muito na profundidade e iriam ser expostos a trabalhos e a esforços que possivelmente poderiam correr mais riscos e foi nesse sentido. Mas os jogadores que o jogaram, estamos a falar, e neste caso os dois jogadores que entraram para essas duas posições, estamos a falar de dois jogadores de grande qualidade e portanto nós temos um plantel vasto, um plantel de qualidade, qualquer jogador neste momento está pronto para jogar. Mas foram inicialmente esses dois por questões físicas e depois o André, também logo muito prematuramente, também por limitações físicas. Boa noite, Rui Vitória e João Paiva em direto para a TV24. Depois desta derrota, considera que este resultado pode colocar uma pressão adicional para o derby da próxima semana? A pressão existe sempre em qualquer circunstância e portanto qualquer que fosse o resultado nós estaríamos sempre essa, porque isso é inerente a quem joga, quem representa este clube é inerente a essa pressão. Faltam dois jogos, é o próximo jogo que vamos ter e é o próximo jogo que vamos encarar de frente como iríamos encarar em qualquer circunstância. Não acrescenta no sentido, é um jogo contra um bom adversário que já sabíamos que estava marcado e vamos jogá-lo naturalmente, nem mais nem menos. Acho que o objetivo do título neste momento já não é possível e até que ponto é que a vitória na sua opinião é justa ou não? Em relação ao título, objetivamente, nós temos a noção que faltam menos jogos e que tivemos esta perda de pontos e portanto está mais difícil, apesar de eu nunca dizer, enquanto há questões pontuais e matemáticas e vamos parar os resultados dos outros jogos naturalmente, não digo essas questões de uma forma definitiva, porque há matematicamente essa possibilidade e enquanto houver nós agarramos-nos naturalmente a ela. Agora também temos a consciência que em que uma margem de jogos que existe mais curta fica mais difícil, mas não dizemos que não, e eu não digo claramente. Em relação à questão da justiça, nestas alturas é muito difícil estarmos a dizer que as vitórias são justas ou não são, porque quanto é o resultado, daqui a uns tempos ninguém se lembra que nós tivemos, se calhar, 60 ataques, tivemos uma série de rematos, muitos rematos dentro da área, que o guarda-redes do Tondela acabou por fazer muitas defesas, em termos de processo nós fizemos o suficiente para vencer, mas isto quando se ganha marca-se 3 golos, temos que dizer que o adversário adotou a sua estratégia e foi feliz por isso, e nesse caso a justiça está feita. Está feita. Está? Obrigado, bom trabalho.